Os Desaplicados Os Desaplicados Os Desaplicados O Pobre Passarinho Como você está molhado O que é isso? O Zou? Oh, coitadinho Está exausto Oh, droga Eu vou para a cama Boa noite, passarinho Tome conta do seu hospedizinho, feliz Boa noite Hum, peru, ketchup Cocheia Guido, guido, guido Guido, guido, guido Eu sei quando estou perdido, mas vai precisar de provas Tome, pega essa câmera, me pegue no lado Madeira Quarto estúdio Guido, 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 guido Você Oi, parceiro O que é de novo? Bom, ficamos livres daquele serrote Não é? Morou? Serrote Que coisa Sou pobre, pobre passarinho É, vi Ou esse pica-pau vai Ou eu vou Boa noite Boa noite, passarinho A senhora é buazinha Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite